Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o programa de mestrado e de doutorado em matemática pura no IMEC. E para fazer esse vídeo, quem vai conversar aqui comigo vai ser a Mayara Brazantunes. Ela já esteve aqui no canal, vou deixar aqui no card o videozinho que ela apareceu. E a gente vai tentar dar o máximo de informações para vocês sobre o processo seletivo, como funcionam os programas e o que precisa para obter o título de mestre ou de doutor. Olá, Mayara! Olá, Joyce! Olá, pessoal! Bom, como a Joyce disse, eu sou a Mayara e eu já estive no canal, já fiz a minha apresentação, mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui de novo, né? Para quem não assistiu o outro vídeo. Eu fiz a minha graduação em matemática pura no IBILSE, que é o campus de São José do Rio Preto, da UNESP, e o meu mestrado e o doutorado é na Unicamp. Meu mestrado eu já concluí e atualmente estou fazendo doutorado na Unicamp, também em matemática. Então, a gente vai tentar explicar aqui como funciona o programa de doutorado e de mestrado em matemática no IMEC. Lembrando que no IMEC a gente possui cinco programas de pós-graduação, que é o programa de matemática, que tem o mestrado e o doutorado, matemática aplicada e estatística também tem mestrado e doutorado. Aí tem o mestrado profissional em matemática e computacional e o prof.imate também. Então, a gente vai se ater aqui só ao curso de matemática, que foi o curso que a gente fez, né, Joyce? Exatamente. Então, a gente vai tentar explicar aqui, primeiro, do processo seletivo. Algumas coisas são iguais para mestrado e doutorado, só que o que difere, a gente vai explicar o que difere. Então, a primeira coisa é o processo de seleção. Eu vivo recebendo e-mail perguntando como que faz para candidatar uma pós-graduação no IMEC. Muita gente pergunta se tem prova. E alguns programas, sim, tem prova dentro do IMEC mesmo, mas o da matemática pura não tem. Então, o que a gente precisa fazer, né, para se candidatar? Primeiro, quem pode se inscrever, né? São aqueles alunos, no caso do mestrado, são aqueles alunos que já possuem diploma em matemática ou áreas afins. E aqueles que ainda não possuem o diploma, mas está terminando a graduação, né? Já tem uma data para colação de grau que antecipa o período de matrícula do IMEC. Pode se inscrever. E, no caso, para o doutorado, quem tiver mestrado, né, o diploma de mestrado em matemática ou áreas afins, aqueles que não possuem ainda o diploma de mestrado, mas estão cursando o mestrado, mas já tem uma data já possível de defesa, né, que antecipa também o período de matrícula do período letivo de doutorado do IMEC. Ou mesmo aqueles que não estão passando pelo processo de mestrado, mas querem ir direto da graduação para o doutorado, né, que a gente chama de doutorado direto, também pode se inscrever. E aí, então, se você está apto a se inscrever, o que você precisa fazer? Como não tem prova, o processo seletivo, ele consiste em você mandar cartas de recomendação, o seu histórico de graduação e o seu currículo lápis, isso no mestrado. Porque já no doutorado, além desse histórico de graduação, caso você tenha feito mestrado, também precisa que seja enviado o seu histórico do mestrado. A seleção do mestrado, ela pode estar condicionada ao desempenho do aluno no curso de verão do IMEC. Os cursos de verão do IMEC, eles são ofertados uma vez por ano, em geral, de janeiro a fevereiro, né, são dois meses, geralmente, de curso. Geralmente, né, é janeiro e fevereiro, porque atualmente a gente está no meio de uma pandemia, as coisas, né, estão um pouco bagunçadas, então, isso pode mudar. Então, tem que ficar atento sempre ao site do IMEC, né, com as datas lá de curso de verão, de inscrição para o mestrado e para o doutorado, certinho. Outra coisa que é importante ressaltar é que o ensino na Unicamp é gratuito, porque é uma universidade pública. Então, você não paga para poder fazer o mestrado e o doutorado. Então, quando a gente fala aqui de bolsas, as bolsas, que eu vou entrar nesse assunto agora, elas são um valor que você recebe mensalmente para se manter, poder fazer sua pesquisa, é como se fosse o seu salário. Então, não é um desconto na mensalidade, porque não existe mensalidade. Então, quando você se inscreve para o mestrado ou para o doutorado, você pode escolher se você quer receber a bolsa ou não. Então, quando você é aceito, você pode ser aceito com bolsa, aceito sem bolsa ou aceito na lista de espera para conseguir a bolsa. Então, a gente tem essas diferenças aí na hora de serem, na hora de ser aceito no programa. Assim como na aceitação, para você entrar para o mestrado em matemática, a sua bolsa também pode estar condicionada ao seu desempenho no curso de verão, que foi o meu caso. Quando eu entrei em 2016, eu fiz o curso de verão em áudio preliminar, que foi onde eu conheci a Joyce, e eu estava aprovada já no curso de matemática no IMEC, porém, faltava a minha bolsa, e a minha bolsa estava condicionada ao meu desempenho do curso de verão. E sobre as bolsas, tem algumas possibilidades de você tentar uma bolsa. Existem as bolsas que são ofertadas pelo programa, então, o programa, ele tem uma quantidade de bolsas, e aí, ele vai distribuindo as bolsas para os alunos, à medida que vai tendo disponibilidade. Também tem a bolsa do PICME, que serve para mestrado. Atualmente, eu acho que a do doutorado está suspensa, mas até recentemente existia ainda a bolsa do PICME para o doutorado. E essa bolsa é específica para alunos que receberam medalha no BEMEP, durante o ensino fundamental e médio. E a outra opção, no IMEC, já que o IMEC está no estado de São Paulo, é a bolsa da FAPESP. Porém, a bolsa da FAPESP, você já precisa ter um orientador, porque junto com o orientador, vocês vão desenvolver um projeto, submeter para a FAPESP, e aí depende da aprovação da FAPESP para você ter ou não essa bolsa. As bolsas, elas não acumulam, então, você tem que ter uma delas, e sempre que você libera uma bolsa, ela é repassada para algum outro aluno que está ali esperando a disponibilidade de bolsas. A gente precisa cumprir alguns requisitos, né, que a bolsa impõe para a gente. Por exemplo, quem tem a bolsa de doutorado pela FAPESP ou pelo CNPq, precisa cumprir, aí depende do programa também, de pós-graduação, uma quantidade de semestres de programa estágio docência, que a gente chama de PED, né? É, aí, por exemplo, já a FAPESP, ela tem uma exigência que as outras não têm, que é, a cada ano, você precisa mandar um relatório falando tudo o que você fez, eventos que você participou, matérias que você cumpriu, como está a sua pesquisa, então, você tem ainda que enviar esses relatórios que não estão relacionados ao programa do IMEC, mas é uma exigência já da bolsa. Então, assim, existem exigências dos programas, existem exigências das bolsas, e a gente tem que dar conta de ambas, né, já que você está no programa e também tem uma bolsa. Então, agora, já começando a falar dos requisitos que a gente precisa cumprir, né, para o mestrado e para o doutorado, a gente precisa fazer o exame de proficiência. Daí, existe o exame de proficiência para o nível mestrado, e o exame de proficiência para o nível doutorado. No caso do mestrado, a prova é uma prova de leitura. Então, é uma prova com texto em inglês que você precisa interpretar e traduzir para o português. Ou você pode fazer o aproveitamento do TOEFL, né, se você tiver uma pontuação mínima de 337 pontos. No caso do doutorado, é uma prova de escrita. Então, em geral, eles te dão um texto para você ler em português, né, um texto em português, que você precisa traduzir para o inglês. E também, nesse caso, você pode usar o aproveitamento do TOEFL, se você tiver uma pontuação mínima de 460 pontos. Isso mostra que o mestrado e o doutorado, eles exigem sim proficiência em inglês, porém, não é pedido isso assim que você faz a inscrição, como acontece em alguns outros programas. Você faz isso ao longo do seu mestrado ou do seu doutorado. Ainda, para você conseguir o diploma, você precisa de mais requisitos. E um deles é as matérias que você precisa cursar durante o seu tempo de mestrado e doutorado. Para ambos os casos, a gente precisa cumprir 32 créditos. No mestrado, esses créditos, eles têm que ser cumpridos dentro de umas regras. Oito créditos, você precisa cumprir disciplinas dentro da área de álgebra. Oito créditos, você vai estudar a área de análise. Oito créditos, você precisa cumprir dentro da área de geometria barra topologia. E os outros oito restantes é livre. Você pode escolher a disciplina livremente. Tem um documento que tem no site do IMEC, inclusive, que é o catálogo de cursos. Lá no catálogo de cursos, a gente consegue conferir quais são essas disciplinas, que é possível cursar para cumprir esses créditos. E no caso do doutorado, como a Joyce disse, também são 32 créditos, só que você pode escolher as disciplinas livremente. Não tem uma regra, não tem uma quantidade de créditos que você precisa cumprir em cada área. Tá, e aí a gente faz esses créditos, só que, além disso, também existe uma outra exigência para que você se torne mestre ou doutor, que é o exame de qualificação. O exame de qualificação, para o mestrado, é o único exame, e já para o doutorado são dois exames de qualificação. Essa qualificação escrita, ela é composta por três provas, uma de cada grande área. Por isso que é tão importante a gente fazer créditos nas grandes áreas para poder saber pelo menos um pouquinho de cada uma dessas áreas da matemática. E aí, você faz essa prova em três dias, e você precisa ser aprovado nas três provas ao mesmo tempo. Todo aluno tem direito de fazer essa prova duas vezes, então se você fez a primeira vez e não conseguiu ser aprovado, você pode fazer novamente. Então, você tem um período de 12 meses para conseguir ser aprovado nessa prova, tendo duas chances. No mestrado, as disciplinas que vão cair nessa prova, elas já são pré-determinadas. Porém, no doutorado, você tem ali algumas escolhas. Então, você vai ter a prova de análise, aí você tem, acho que três disciplinas, você pode escolher em qual dessas três disciplinas você vai querer fazer a prova. A partir do momento que você é aprovado, conta 12 meses dessa aprovação, quando você é aluno de doutorado, e aí você tem que fazer o segundo exame de qualificação. O segundo exame de qualificação, ele pode ser visto como uma pré-defesa. O tema que você vai abordar no segundo exame de qualificação é livre, não é determinado pelo programa do IMEC. Em geral, a gente costuma apresentar sobre a linha de pesquisa que a gente está seguindo, né? Assim, com perguntas sobre o tema, o que você deseja demonstrar até o final do doutorado. É uma espécie de apresentação do que você vai fazer dali em diante até o final do seu doutorado, né? O que que está motivando a sua tese? Seria mais ou menos isso. E aí, por fim, tem a defesa, que no caso do mestrado é uma dissertação, e no doutorado você tem que defender a sua tese. E já a defesa, ela também é uma apresentação oral que você faz e vai ter o seu orientador, vai ter outros professores, sempre tem um professor de fora, né? Que não é do IMEC. E depois disso, se aprovado, né? Na defesa, aí sim você se torna mestre e quando terminar o doutorado de defender a tese você se torna doutor. Bom, mas o mais importante de tudo que a gente falou aqui é você saber onde que você vai encontrar essas informações. E lembrando que tudo que a gente falou até agora é válido pra hoje, é o regimento do programa hoje, tá? É bom sempre atualizar as informações. olhando diretamente no site do IMEC que eu coloquei aqui o site do IMEC pra vocês conhecerem que é o www.ime.unicamp.br Então, assim, vamos ver aonde que eu preciso ir pra ver as informações de pós-graduação em matemática no IMEC. Então, você clica aqui nesse quadradinho que tá escrito pós-graduação com essa foto aqui desse pessoal estudando. Agora, nessa tela a gente tem aqui todos os programas de pós-graduação do IMEC. Eu vou clicar aqui em matemática que é o que a gente tá conversando hoje, né? Nessa página a gente tem todas as informações sobre o programa de pós-graduação em matemática do IMEC, tá? Aqui nesse campo aqui admissão você tem todas as informações sobre admissão, né? Processo seletivo do programa você consegue ver aqui o corpo docente, né? Os professores que compõem o corpo docente do do departamento de matemática do IMEC as linhas de pesquisa as dissertações e teses que tem pra serem dependidas os cursos de verão horário e disciplina todas as informações que você precisa tem nesse site. Se você precisa ver o regulamento do programa, né? Que é mais ou menos isso que a gente tá falando o que a gente precisa satisfazer pra conseguir o título de mestre ou doutor em matemática a gente pode vir em regulamento e aqui você tem o regimento geral dos programas de pós-graduação da Unicamp em geral aí depois restrita o IMEC depois restrita ao de matemática e aqui tem o catálogo de cursos e aqui no catálogo de cursos a gente consegue as informações dos créditos que vale cada disciplina e quais disciplinas tá dentro daqueles oito créditos que a gente tem que cumprir dentro de cada grande área da matemática, né? Além disso o programa de pós-graduação do IMEC conta com o pessoal da secretaria de pós-graduação do IMEC também que pode ajudar a tirar nossas dúvidas sobre o que a gente precisa fazer ou o que a gente já fez enfim é um pessoal bastante competente e que gosta bastante de ajudar gente então olha se alguma informação que a gente deu aqui mudar vão lá no site lá tem muita coisa tem bem mais coisa do que a gente falou aqui a gente tentou trazer um resumão e eu espero que vocês gostem vem pro IMEC o IMEC é bem legal e Maiara muito 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 obrigada por vir de novo fazer um vídeo comigo eu adoro te ver falando enfim você já sabia obrigada a você Joyce pelo convite eu adorei eu gosto muito do IMEC também como eu disse eu tive muita ajuda desde quando eu entrei no IMEC o pessoal me recolheu muito bem me acolheu muito bem e eu gostaria de fazer o mesmo pra vocês que estiverem vindo pra cá qualquer dúvida que tiver pode entrar em contato eu ficarei muito feliz em ajudar e ter o contato de vocês então gente estamos aí à disposição e tchauzinho tchau tchau gente não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos